É, vambora pra casa, 6 horas, 6 e 10 Muito bom dia a todos Segunda-feira Dia 14 Segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023 Seja bem-vindo ao canal Pessoal, eu quero desejar a todos vocês Uma ótima semana Para todos os inscritos, para todos os visitantes Aqui do canal Já chegamos na metade do mês de agosto Não sei se você tem acompanhado aí, pessoal Você tem acompanhado aí como está a situação do país Mas parece que está programada aí uma manifestação Agora para o mês de setembro Deixe aí nos comentários O que você está achando aí Da atual situação do nosso país 6 horas e 12 minutos Estou saindo do trabalho agora Chegando ali no meu lar Eu tenho que esperar um pouquinho Devar a minha filha para trabalhar também Só depois que eu vou dar uma cochilada Esse é o bairro Primavera Para quem não conhece E ficar conhecendo Muitos do canal já conhecem Está chegando inscritos novos todos os dias no canal Quero agradecer a cada um de vocês aí pela força Todos os dias inscritos novos chegando no canal Pessoal, tem um vídeo que eu deixei aí Eu publiquei O vídeo Aventura Junto com o meu amigo Onofre Uma aventura onde eu estou Alguma vez por mês eu vou buscar requeijão no sítio E agora o meu amigo Onofre também Está indo junto comigo E ele tem uma moto igual a minha Uma 160 A dele é ano 2023 A minha é 2021 E eu fiz ali uma filmagem Nós voltando ali do sítio Fiz uma filmagem Nós voltando do sítio ali 40 km de onde eu moro até o sítio A todos vocês que estão chegando agora no canal Meu muito obrigado aí pela força Pessoal, está amanhecendo 6 horas e 15 minutos Eu quero deixar aqui para vocês pessoal O meu agradecimento a todos Sem exceção A todos os inscritos no canal Você visitante Se inscreva para dar uma força E se inscreva no canal Então eu quero desejar a todos vocês aí Uma ótima semana Pessoal, para você que Está acompanhando o canal Você que está deixando o comentário O seu comentário O seu like é muito importante para o canal O seu comentário E o seu like é muito importante para o canal Quero agradecer a todos Que têm deixado o comentário Pessoal, eu tenho feito Filmagem, registro aqui Da região de onde eu moro Mas deixe aí nos comentários Se você quer que eu filme Algum lugar Que você gostaria de rever Aqui no interior de São Paulo Deixe nos comentários Se você morou Ou passeou Em algum lugar aqui Se você deixar o nome do bairro E até mesmo o nome da rua Eu vou estar passando lá E deixando registrado para você Poder matar a saudade Então deixe aí nos comentários Uma pessoa que tem ajudado Bastante do canal Com o seu comentário Com as suas observações É o Eduardo Kenji Então se você gostaria De sanar alguma dúvida A respeito do Do que eu tenho Deixado registrado Aí pessoal Você pode estar deixando aí Então nos comentários E o Eduardo Kenji Tem contribuído bastante Nos comentários A respeito dos vídeos Que eu tenho deixado Eu fiz aí também Da rodovia Que está em obras No trecho de Oriente Até Marília Está em obra ali Talvez você não conhece Alguns já conhecem Deixe nos comentários Você leia o comentário Das pessoas que tem deixado aqui E principalmente Do Eduardo Kenji Que ele tem tirado Muitas dúvidas ali Deixado bastante observações Ali a respeito Dos vídeos Das filmagens Dos registros Que eu tenho feito Agora são 6 horas e 17 minutos 6 e 17 Eu muito obrigado Pela força Está amanhecendo aqui No interior de São Paulo Na cidade de Pompeia Tem muitos vídeos Para você Pessoal Estar conhecendo Ou revendo Uma cidade aqui no interior Então meu Muito obrigado Deixe seu comentário Seu like Se inscreva Você que ainda não é inscrito E deixe seu comentário A luz Também Deixe lá Minha Minha Minha